Primeiramente bom dia, com certeza a gente retornou, está fazendo os treinamentos, acho que amanhã vai começar a fazer os táticos E que nem você falou, daqui pra frente não tem mais nenhum jogo fácil, vai ser tudo complicado E com certeza a gente vai se dedicar nos treinos, focar e se Deus quiser sair com a vitória na segunda Delito, você tinha uma certa desconfiança, depois o Botafogo perdeu alguns jogadores importantes O próprio Danilo no meio de campo, os atacantes que acabaram saindo Mas desde que, por exemplo, você e o Matheus Mancini entraram no time Na parte da defensiva, o Botafogo não tem o que reclamar, já são três jogos seguidos, sem tomar gols Como é que você vê esse número de vocês desde que entraram? E o que você acha que o Botafogo melhorou com a sua entrada no meio de campo? Na minha opinião, temos jogadores qualificados, mesmo depois da saída de vários jogadores Tem jogadores que vão entrar e vão com certeza dar conta do recado E a gente só precisa ter mais calma ali na hora de finalizar Pra poder concluir em gol, acho que é isso A única coisa que tá faltando pra gente A gente chega bem, consegue tocar bem a bola, chega ali na frente E a única coisa que falta é o gol mesmo E eu tenho certeza que, nos treinamentos aí, a gente tá se dedicando E tenho certeza que, segunda-feira, a gente vai conseguir fazer o gol e fazer o torcedor muito feliz aí Nele, você foi um dos primeiros reforços, né? O primeiro anunciado pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série C E quando você chegou aqui, você encontrou o mesmo grupo de atletas que disputou o Polo Estão A mesma comissão técnica e o Márcio já tinha um time formado E você teve dificuldades, no primeiro momento, em ser titular Em buscar uma posição ali Agora você entrou, deve continuar como titular ali, né? E você vem acompanhando, principalmente as mídias sociais O pessoal falou que você vem sendo muito elogiado pelos torcedores Tá certo que o futebol mesmo que elogia hoje, pode criticar amanhã, né? Mas você esperava ter esse desempenho? Tava só aguardando essa oportunidade? Quando você chegou, talvez você não tava bem preparado ainda, né? Teve que ganhar um condicionamento pra jogar E se você tá acompanhando os comentários positivos e também negativos Como é que você vê esse momento seu no Botafogo? Bom, quando eu cheguei, né? Claro que eu cheguei o mais rápido possível Eu queria me condicionar fisicamente pra mim poder jogar Mas nisso o time já tava formado, então eu já estava ciente também Então eu continuei trabalhando ali até esperar a oportunidade, a chance E assim que ela apareceu, eu consegui agarrá-la E espero poder dar sequência, né? E ajudar o Botafogo o mais rápido possível Aí é pra gente conseguir o acesso e se Deus quiser ser campeão E eu não sou muito de acompanhar, não O pessoal que ficam ali comentando, né? Sobre mim Mas eu agradeço Isso é fruto do trabalho Tenho certeza que o meu trabalho tá sendo bem feito dentro de campo E espero dar sequência e poder ajudar o Botafogo E ontem você foi poupado do treino Hoje também não participou na Fazenda São José Do treino que foi feito lá Você tem alguma contusão que preocupa? Foi lá no jogo em Vagia mesmo? Como é que tá a sua recuperação? Se você acha que pode ser uma dúvida pro jogo da portuguesa? Então, eu... Que nem lá no jogo lá, eu levei um carrinho, né? E... O meu pé tá muito dolorido Mas... Já... Já tá bem melhor Tenho certeza aí que... Na quinta ou na sexta-feira Eu acho que eu vou voltar a treinar E ali eu vou saber se vai dar realmente pra mim E pro jogo ou não Mas... Eu tenho a falar pra vocês que já melhorou bastante Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau